Há quatro meses, Gabriela decidiu adotar um parque na região oeste da capital. Nos 10 mil metros quadrados, ela ficou responsável pela pintura e solda dos corrimões e grades, além da reforma dos banheiros. Mesmo antes das intervenções concluídas, ela aproveitou para se casar no parque. A cerimônia foi em maio passado. Agora, a advogada quer adotar outros parques. Fomos até a fundação de parques e eles deram total apoio, todos os parques que a gente quiser entrar, inclusive eles já indicam para a gente alguns que a gente tem que precisam de uma intervenção, tem parque inclusive fechado. Belo Horizonte tem hoje 73 parques, 40 deles tem espaços disponíveis para adoção. Além dos parques, pequenas áreas verdes e praças também podem ser adotadas. Uma tendência que tem crescido cada vez mais entre os moradores de vários bairros da capital. Moradora do bairro Floresta há quase 40 anos, esta artista plástica adotou a Praça Salvador Morici. Além de plantar novas espécies, ela colocou manequins e caixotes revitalizados com frases de Carlos Drummond de Andrade. É um incentivo também a reciclagem, um incentivo a artes plásticas e um incentivo a leitura também, a poesia, que aqui eu estou homenageando sempre Carlos Drummond de Andrade, porque quando ele veio para Belo Horizonte, ele veio morar exatamente nessa rua. É uma praça bem frequentada, em suma, uma bela iniciativa e a gente fica muito satisfeito com tudo isso. Em sua nova fase, o programa Adote o Verde já conta com 14 parceiros que cuidam dos parques da capital. A prefeitura disponibiliza 25 milhões de reais por ano para a manutenção das áreas e dos quatro cemitérios públicos. Realmente o recurso é bem chuto, né? Então essa vinda, esse apoio da comunidade, ele tem dois sentidos importantes. O primeiro que é, de fato, um alívio em algumas questões, mas o mais importante é quando a pessoa ajuda na administração, ela se apropria do espaço público. Então é interessante a gente passar essa cultura. O espaço público é de todos nós, ele não é de ninguém. Então quando tem essa ajuda, multa, com certeza o sentimento de apropriação, ele se aflora. De acordo com o arquiteto e urbanista João Diniz, as iniciativas do Adote o Verde são válidas. Mas segundo ele, é preciso muito cuidado para que o acesso aos espaços não fique restrito a grupos privados. Esses espaços públicos, eles a princípio não devem ser um negócio, um negócio lucrativo. Eles existem para o bem da população. Eles devem ser sustentáveis economicamente, ecologicamente, mas nunca visar o lucro de uma iniciativa individual ou de uma instituição privada.